Antiga casa, localizada no centro de Veranópolis, está aberta para visitações. A entrada é gratuita e as visitas podem ser feitas das duas horas às cinco e meia da tarde. A casa, Vila Vitória, também conhecida como Castelinho da Alpai, tem diversos detalhes que chamam a atenção, como vitrais, biblioteca e um mirante. Ela foi construída em 1928 por Vitório da Alpai e reestilizada em 1958 pelo filho Mansueto da Alpai. A empresa Comioto Construções adquiriu a propriedade com a finalidade de construir um edifício no local. O empresário Luiz Carlos Comioto explica a ideia das visitações e também a possibilidade de venda da casa caso alguém tenha o interesse de preservá-la. Então a ideia nossa de abrir ao público a visitação é para que as pessoas da comunidade conhecessem o interior do Castelinho da Alpai antes que ele possa ser demolido. A ideia então era com que as pessoas visitassem para ter certeza do que é o produto. Ao mesmo tempo nós disponibilizamos para o mercado a ideia de nós vendermos não toda a área do terreno aí, mas sim só o terreno necessário para a preservação dele. Se existir alguém que consiga comprar para manter, restaurar e dar uma finalidade para ele para uma outra finalidade, a gente está disposto a repassar ele para qualquer um que queira manter ele. São duas semanas, nós disponibilizamos duas semanas para a visitação ao público. Tivemos uma visitação ontem de mais de 60 pessoas, foi além do que nós imaginávamos, eu pensei que ia ser bem menos pessoas visitando, então ontem nós tivemos 61 pessoas visitando, eu criei um livro de visita só para nós termos o registro, e nós estamos bem felizes que o pessoal estava ali na casa e realmente se caso nós formos demoliá-la, o pessoal que visitou lá não é contrário a isso. Eu acredito que as pessoas não são contrárias, a maioria delas são a favor de a casa ser desmanchada, sim, pelo valor do terreno e pelo valor que precisa para fazer a restauração dela, para depois explorar algum comércio, alguma coisa no loco, talvez financeiramente não seja viável. Como o intuito da nossa empresa é a construção civil, nós adquirimos esse imóvel pelo terreno, pela localização. Então a ideia nossa é edificar um apartamento, que é o nosso mercado. Veja mais alguns detalhes da antiga casa, lembrando que ela está aberta para visitação entre as duas e as cinco e meia da tarde. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.